Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Na hora boa! Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora. Jequichão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha. O show de informação. Notícia atualizada e entretenimento. Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Nós somos parte desse timaço da informação. Vem, 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 ó! Balanço geral com o Nicomedes Felício. Comigo mesmo, eu, que você e a parceria que deu certo. Graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo. Terça-feira, 25 de abril de 2023. E o BG já está no ar com imagens ao vivo nas lentes dele. Flávio Motabelo mostrando a lagoa do bairro Castanheiras, em GV. Aí sim, hein? Aí ficou bacana, hein? Olha o Flavinho, rapaz. Olha só. Olha lá. É, tem a senha, né? Olha lá. É um chafariz, Flavinho, isso aí? Você como é que chama aquilo ali, Jairão? Que fica dentro da água? Antigamente chamava chafariz, mas acho que não chama. É, chafariz é diferente. Jairão falou que chafariz tem um monumento, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo ali é pra dar não sei o quê na água, não é, Jairão? Fica fazendo aquele negócio. Tipo borbulhando, né? Olha lá. Aí sim, hein, Flavinho. Flávio Motabelo, tamo junto, garoto. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. E tem nuvem, menino. 31 graus de temperatura. Umidade relativa do ar varia entre 47 e 95%. Vem comigo que tem informação no ar nessa terça-feira. E o balaio tá cheio, olha só.